No último episódio de Rei Piratas, eu e Nicolas conseguimos alcançar o tão esperado level 1950. Então hoje nós iremos finalmente pegar o nosso haki colorido. Então, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva, se inscreve no canal do Nicolas, tá aí na descrição. E mano, bora deixar muito like, porque esse vídeo, esse vídeo merece, né Nicolas? Sim, não deu muito certo não, perdão. Então tá, né? Bom, mas é o seguinte, gente, eu estou aqui hoje iniciando em Nicolino. Vamos, 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 vamos ou não vamos, vamos? Vamos, vamos, não tem problema, tá assim, ó. O quê? Ué, não. Então quer dizer que você trocou de fruta? Troquei, peguei a poderosa. Pegou a poderosa. Ué, ela é muito boa, Joãozinho. Ah, e aí... A melhor fruta que eu já peguei. Tá, tá, então, então me diz aí, vai. O quê? É, como que é o negócio, tipo, me conta mais sobre. Contar o quê? Com o que você achou, como é que foi. Ah, eu achei ela top. Eu só não tô entendendo muito bem ela direito, vamos supor. Quando eu, eu, ela fica, a nuvem fica... É nuvem ou uma lua? Eu vou falar nuvem. Porque pra mim é uma nuvem. É a nuvem ficar branca, aí tem hora que o sol fica mais, aí uma vez eu andei, andei não, né? Vou em cima do sol, outra hora eu vou em cima da nuvem. Só não entendo assim, negocinho. Mas a habilidade dela é boa. Você sabe que ela invoca uns bichos, né? Aham. Esse daí eu achei mó brabo. A melhor coisa que tem é invocar duas árvores. O boss não sai do lado. Ai, ai. Bom, depois no futuro aí, a gente pode tentar tirar um... Eu posso tentar tirar um PVP com essa fruta aí contra você. Tem a minha outra conta. A gente pode fazer um teste aí, ver como é que desenrola o negócio. Mas é o seguinte, Nicolas. A gente vai fazer hoje a missão, né? A tão esperada missão que eu falei. Pra gente poder, né? Pegar o haki de duas cores. E pra gente pegar o haki de duas cores é muito, 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 muito simples. O seu simples normalmente não gosta não. Não, não, não. É simples, simples mesmo. O que é o seguinte? A gente vai ter que subir aqui, ó. Vem cá. Se você quiser voar aí, já voa. A gente vai ter que subir ali naquele... Nesse peri... Nesse lugar aqui. Tá vendo que tem, tipo, uma casa ali? A gente tem que subir ali. Aham. Eu nunca tenho visto isso. É, então. A gente vai lá, só que eu tô subindo do jeito normal. E o que a gente vai fazer? A gente vai falar com esse cara aqui, ó. O Horned Man. E o que... Ai, foi sem querer. Foi sem querer. Juro, julinho. A gente vai falar com ele e ele vai dar uma missão pra gente. Que, no caso, é matar o Stone. Porque, basicamente, pra gente pegar o haki colorido, a gente vai ter que derrotar todos os bosses aqui. Menos dois, né? Que são novos. O que a gente não vai precisar derrotar é o que a gente invoca e também a Big Moon, né? Então, Nicola, já vem aqui, ó. Me segue que a gente vai na caça dos meninos. Ô, mas a Big Moon é complicada de derrotar a série Buda, né? Ah, sozinho é difícil? Sozinho é difícil? Eu achei. Eu tentei ir lá e quase levei um couro. Não, mas você conseguiu? Não, ficou com pouca vida. Eu esqueci de salvar os PowerPoints. Não usei minha habilidade da minha raça. Não fiz nada. Entendi, entendi, ó. Eu tô aqui te esperando. Tô chegante. Ih, peraí. Nossa, João. O quê? Que barco chique. Não, mas não é esse que eu quero, não. É esse aqui, ó. Esse aqui é mais rápido. Avante. Você vai aí, achei que você ia montar no bar Crayson. E, bom, é bem simples, gente. Tipo assim, eu vou mostrar pra vocês o quão simples é fazer isso. A gente vai resolver, tipo, tudo de uma forma mais rápida, veloz e cachal. Cachal. Relâmpago Marquinhos. Relâmpago Marquinhos. E, bom, já estamos indo ali no Stone. E, além de que, é uma, tipo assim, é uma missão legal que tu ganha um XPzinho da hora até, mano. Tipo, é um... Dá um XPzoles. Ó, 45 de XP, pô, pra derrotar o Stone ali, né? A gente vai indo. É super, super, super tranquilo. E eu acho que não vai ter problema nenhum. E toda vez que a gente fizer a... Seu spawn point tá salvo lá? Tá. É, porque toda vez que a gente conseguir, A gente vai ter que voltar ali Pra... Pra coisar a missão de novo. Porque a gente tem que ir por assim vai, mano. E, vale lembrar, Nicolas, eu descobri o lugar onde fica o... O boss lá, que dava pra gente bugar. Aonde? Depois eu vou te mostrar. Bom, é num lugar totalmente idióido. Ó, já vamos lá no Stone. Eu vou derrotar sem você. Falou. Ainda dá pra derrotar o outro cabalá sem precisar saber? Sem precisar upar, não. Isso daí já foi uma coisa que a gente tinha falado desde o princípio. Bora? Bora. Então vai, já vou bater aqui no bichones. Eita, aceita aliado. É, mas eu acho que não é aliado. É, eu que não aceitei. Pode ir. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Acho que ele tá meio feroz aí, hein. Nossa, já foi, mano. Não deu nada. Ah, com você de Buda também. E aí, conseguiu a missão? Consegui, rapaz. Ah, então tá certo. Já vou reiniciar aqui, porque é pra voltar lá, pra gente não ficar perdendo tempo. E agora a gente vai fazer outra missão. O negócio é bem simples, Nicolás. Só montar lá no... sei lá, eu pensei aquilo ali, chamar aquilo ali de terraço, sei lá, abaladinha. Ah, lá em cima. É. Chama de... de casa na árvore. Não, mas isso aqui não chega a ser uma casa, é tipo um observatório. Ó, já tô falando com ele aqui de novo, e nós vamos pra próxima missão. Que agora a gente precisa derrotar esse Island Empress. Você sabe onde fica? Sabe onde fica? Sei. Certeza. Ó, facinho, facinho, simbora. Ele nem sabe onde é, rapaziada. Eu sei, mas eu vou deixar você como piloto. Ah, você vai deixar eu como piloto? Não, na verdade eu vou deixar você guiando. Você leva a gente lá, né? Você sabe onde é? Não, eu sou tipo, eu sou pirata, só que eu sou Luffy. Entendi. Só sei bater, não sei... Ó, vou pegar outro barco dessa vez, pra você... Nossa, tá chique, hein? Rei dos barcos. É, esse barco... Simbora. Vai. Eu acho que eu tô no lugar errado, pera. Boa, Jãozinho. Cara, é legal esse barquinho até, né? Eu gostei. Mas tem um símbolo desse barco. Eu até pensei na... Esqueci o nome dele. Que ele pareça uma balharina, que parecia do bando do Crocodile. Ah, o Number 3. É, esse daí. Não, é o Number 2. Só que esse aqui tá preto? Não, é o Number 2. Esse daí eu não lembro dele, não. Ah, eu não lembro. O Number 1... Não sei, eu sei que é um do Baroque Works. Isso mesmo. Ele... Ele... Ah, não. O pai aqui é brabo, né? Ó, a gente tá indo pra outra ilha que a gente precisa ir. Pera, eu tô indo pra ilha certa? Tô, tô indo pra ilha certa. Tô indo pra ilha certa. Calma, fica tranquilo, fica tranquilo. Ó, tô lindo, tô bonito. E, velho, é aqui, eu acho, que é onde a gente consegue ver o último boss. Como assim ver o último boss? É, é, o último boss que a gente... Lembra que a gente precisa pegar... Ahn... Lembra que você quis dizer. É, falaram que, tipo, pra mim que é uma cachoeira que eu preciso ir. Simbora, então. Vamos achar ela. Então é por dentro, né? Não é por aqui. Então, eu não... Não, é do outro lado, Joãozinho. Eu lembro de uma cachoeira. Do outro lado. Não, não, relaxa, relaxa. Pra ficar tranquilo. E não é exatamente do outro lado, não. É por aqui, ó. Vem com o pai. Simbora. Deixa eu ver se é. Porque, tipo assim, tem aqui, tem um lugar pra você pegar uma espada. Uma espada, Joãozinho? É. Comprar? Não. Comprar, não. É outros 500, mano. Essa espada aqui, nem eu peguei ainda na minha conta. Pra tu ter uma base. Ave Maria. Então, é complicado. Tu leva o máximo, né? Lá ainda não. Ó, mas já... Mas já tô aqui, ó. Eu também tô aqui. Pra derrotar. Vamos que dá, ali. Esse daqui? É. Pera aí. Deixa eu ir aí. Eu acho que... Ah, tá. Depois a gente vai lá na cachoeira. Vamos tentar derrotar aqui, já. Pode se encostar nele primeiro, só pra atacar minhas plantinhas? Pode. Pronto. Pode fazer o que quiser agora. A gente tá com uma aliada ainda? Tá. Tá. É que a gente resetava, eu não sabia se resetava também. Cara, não dá nem pro cheiro. Que isso? Mais humildade, Joãozinho. O mais difícil, né? O mais difícil é pegar o level 1950. É, foi lá pra dentro. Ah, eu vou ficar batendo aqui de fora. Ô, o Jun... Eu vou atrair ela pra cá. O Jun, eu não vou falar, viu? É complicado, viu? Desbloquear toda a habilidade da minha fruta. É. Eu imagino. Fiquei umas quatro horas. Ah, eu... Quando eu masterizei da minha também, foi meio... Meio tenso. Bom, ó, pelo que o pessoal tinha me falado, eu preciso ir na ilha da Hancock, na cachoeira. E daí, eu preciso usar o... O... O shift. Como assim? Ah, sim. Deixa eu ativar aqui também. Então, tem que ser lá na cachoeira. Vamos pra cá. Eu acho que a cachoeira é aqui, ó. Mas a gente já não tem level suficiente? Tem, tem, mas é que eu quero mostrar pra rapaziada. Eu tô aqui na cachoeira. Ah, sim. Ó, a cachoeira tem como você entrar por dentro. Eu não sei se tá falando... Eu não sei se tá falando aqui dentro ou se é lá... Deixa eu... Pronto. Nossa, Joãozinho, abriu, foi tudo. É. É pra derrotar esses, né? Vou derrotar aqui pra ver se é por aqui. O que é isso aqui? É uma espada. Se você tentar pegar ela, você vai acabar falecendo. Ah, não quero não. Caso que eu apertei. Tá, aqui não é. Calma, calma. É, também tentei visualizar aqui, não deu não. Olha, eu não sei exatamente onde é. Tipo assim, falaram que era por aqui. Deve ser nessa ilha, mas é aonde? Nossa, aqui toma dano da água, pera. Olha, ó, o comentário do vídeo tá escrito assim. Você vai na Ilha da Hancock, na Cachoeira, TV Travel Shift, perto da parede preta. Aí você vai cair e achar um lugar que fica o último boss. Perto da parede preta? Mas qual a parede preta? Eu acho que é essa. Só que sem quebrar isso daí, entendeu? Mas não tem onde cair. E por que eu não consigo abrir com a minha habilidade? Ah, sei lá, deve ter algum jeito. Eu não vou ficar perdendo tempo nisso, não. A gente se matou pra conseguir um negócio, tô vazante. Já derrotamos mais um. Agora vai ficar fácil. Porque o próximo que a gente tem que derrotar, ô Nicolas, o próximo é fácil também. Fácil quanto? É a usuária daquilo. Ela fica na Ilha da Árvore. A usuária, ela também faz pra dar... Baroqueiros. É, essa daí, ó. Até aí eu assisti. É, Nicolas tá... Sou um... Um prodígio de fã. Tô vendo, tô vendo, ó. Quilo Admiral. Já vamos... Já vamos lá pegar um barco de novo. Ai, ai. Essa vida de... De veleiro tá complicada. Essa vida de... De pirata. Patrocine aí mais um barquinho. Mesmo você comprando a Game Pass, você ainda tem que pagar pelo barco, né? Tem. Olha que roubo. Que... Tô chegante. Vem, Zé, ô Zé, Zé, Zé Guanabara. Avante. Ainda deixou de ser pirata e virou Papai Noel. Ah, esse aqui é mais rapidinho, né? É, bem mais. Olha aí, ó. Tá vendo? Ah. Lá atrás é os presentes. Que presentes? É, as rena. Só que aqui é diferente. Mas as rena ficam na frente. Então. Só que aqui é invertido, né? Ou puxa as rena, entendeu? O treinão parou de funcionar e a rena tá empurrando agora. É que é... Aqui a gente é pirata, né? Então o negócio é diferenciado. Pensou, mano, um pirata? Um Papai Noel pirata? No One Piece? Deve ser uma outra ideira, né, velho? Qualquer ideia parece. Porra, com certeza. Porra, com certeza. Tá, ó. Já chegamos aqui na ilazita. Na ilhota. É... Você sabe onde fica o boss aqui? Lá em cima. Ah, menino esperto. Ah, me respeita, Joãozinho. Tô subindo. Simbora. Tantantantã. Caraca, não tem nenhum baúzinho... Um baú aqui por aqui. Ó, já tô batendo. Tchau. Calma. Aí você complica comigo. Posso bater ou não? Pode, já tô batendo. Tantantã. Toma. Patrocínio. Você sabia que essas plantas recuperam a sua vida, né? Aham, mas é muito pouco. Ô, louco, muito pouco. Você quer que o quê? Que recupera instantaneamente? Eu queria. Três, dois, um... Concluído com sucesso. Bom, acho que a gente já pode ir pra próxima. Reset aqui. E agora fica tudo mais... Eita, não foi reset? Acho que agora fica tudo mais fácil, Anicholas. Mais fácil pra nós? Como assim? Não gostei de ser mais fácil, mas não. De novo, não. Não, uai, mas... Tudo agora eu tô fazendo coisa ruim, cara? Não, é que você falou... Agora vai ser fácil. Aí a gente terminou fácil. Que não é fácil, mas é entre as, porque você tá de Buda. Aí você fala que vai ser fácil de novo? É que eu tô falando que vai ser fácil, porque os bosses agora ficam nessa ilha. Ah, sim. Então a gente já vai falar aqui com o parceirão e vamos derrotar o elefante. Elefante? É, lembra quando você tinha ontem perguntado onde tava um boss e tal, os que não sei o que? Ah, lembra. Aí eu falei que tava no buraco. É, ele fica aqui, ó. Ó, tá vendo? É um buraco. É, um super buraco. Não, eu falei que era um buraco. Eu não falei que era um super. Hoje eu vi um cara de Buda sendo derrotado por ele. Não, é. Você tem que saber batalhar com ele. Se você fica só batendo, você perde. Ele é bem forte. Mas eu pelo menos consegui derrotar ele só com a minha fruta. Ai. Mas é que com essa daí você consegue segurar muito ele, mano. Realmente. Ah, a sua é muito forte, mano. Tá, já derrotamos também. Foi de base exota? Eu tô gostando dos fragmentos. Eu tô gostando do XP que a gente tá ganhando. É, tem um outro ponto você. E agora, Nicolas, agora nós vamos pro último. O último. O que a gente tanto correu atrás. O que tentamos bugá-lo. É, e a gente não sabe como bugar depois se vocês, né? Enfim. Bom, já tô indo aqui falar com o Karoska. Pode falar, pode falar. Chega aí, chega aí. Vamos lá. Ô, João, calma aí. Quero ver você de frente aqui. Não entra não ainda. O que é isso no seu pescoço? É meu colarzinho de flor. Nossa, que bonito. Obrigado. Nada. Aí agora a gente vai derrotar esse bobalhão. Olha. Ele... Pra ele tá longe assim que nem o do Flamingo, ele... É forte. Ou é fraquinho? É... Não, ele é forte. Ele é forte. A questão maior dele é a gente pinge. Ahn. Posso falar qual que é a questão maior dele? Talvez possa, se não for me deixar triste. Ele... Ele reseta a vida. Oxi. Então a gente não derrota ele. Não, ele reseta uma vez. Ele é igual o do Flamingo. Ele tem tipo um segundo estágio, entendeu? Nossa, então você tem cheio quando ele falou que ele era o tipo do Flamingo, né? Ele quase um previsto. Cadê ele? Ele tá aqui comigo, olha. Ele já... Ele já resetou a primeira vida. Tá procurando ele. Toma. Vai cuidar com a sua vida, Joãozinho. Relaxa, ele não vai me matar, não. Tá indo pro brejo. Tá indo pro brejo. E é treta. E é tetra. Simbora. Aê, Joãozinho. É, ó. Desbloqueamos. Ó, tá vendo ali? You have unlocked secret. Eu vi. E se a gente apertar J já... E pronto, mano. Já tá funcionando. Ó. Nossa. Tuts, 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 tuts. Aqui, ó. Pra cá, pra cá. Uma coisa que não é muito legal é que, tipo assim, meio que as nossas cores ficam sincronizadas, ó. Mas por quê? Não sei, ó. Tipo assim, sempre... Todo mundo, se todo mundo tiver o mesmo haki, vai ficar na mesma cor. Ah, gostei não, então, disso não. Ah, mas é da hora. Tipo assim, é o único haki que fica mudando de cor. Não, da hora é. Mas eu queria ser diferenciado. Não quero ficar piscando que nem você. Não, então, aí, você compra o jogo e faz o haki que tu quiser. Boa ideia, Junzinho. Bora virar sócio do jogo? É, eu acho que eu não tenho dinheiro pra isso tudo. Se você quiser pagar a minha parte, eu posso ser. Ah, e como é que é? Eu ia falar pra você entrar com inteligência e com dinheiro. Não, então aí eu entro com tudo. Você não faz nada. Aí, eu fico sentado na cadeira. Ah, aí é fácil. Bom, gente. Mas é isso. Pegamos o haki. Finalmente, né? Corremos atrás. Vamos atrás. Conseguimos. E agora, hakizada pra vocês. Família, é isso. Esse foi mais um vídeo. Eu espero que tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Não se esquece de escrever, que é muito importante. Tamo junto. Até a próxima. É nóis. Valeu. Tchau. E fomos. Tchau. Tchau.